Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te trazer uma super prêmio com melhor custo-benefício do mercado brasileiro. Ela é barata e tu vai pensar, então não é tão boa professora, aquela super prêmio meia boca. Nada disso família, ela tem uma composição top de linha. Se bobear, melhor que a Patrícia Supreme, melhor que a Tacama e por aí vai. Ela tem excelentes níveis e o resultado na prática dela é muito bom. Como tu sabe disso professor? Porque eu comprei a ração, eu usei nos cães e nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre ela. O valor, a composição, os níveis. Vou te mostrar ela, tu vai ver a qualidade do grão. Vou te mostrar o meu cachorro comendo. Simplesmente nos tempos que a gente vive, onde a ração super prêmio subiu demais. Foi a categoria que mais subiu de todas e se tornou até inviável pra muitos brasileiros. Essa ração se manteve com excelente valor. Por isso que eu fiz esse vídeo com muito carinho pra poder te ajudar. Então eu te peço, compartilha com todo mundo que tu sabe que tem um cachorro. Porque esse vídeo vai sim ajudar essas pessoas mostrando essa excelente ração. Já deixa aquele like pra gente sempre poder trazer novos vídeos pra te ajudar. te inscreve e ativa o sininho. Tem cada vídeo top família, tu não vai querer perder nenhum deles. E não deixa de ver o nosso top com as melhores rações super prêmio do mercado brasileiro. Olha porque vai te ajudar muito. Professor, tô curioso pra saber qual é essa ração. Então vai com calma que nós vamos ter uma sequência de vídeo. Eu vou te mostrar ela, vou te mostrar o grão dela, vou te mostrar meu cachorro comendo e depois vou falar sobre ela. Então vamos começar descobrindo qual é essa excelente ração, custo-benefício super prêmio. Olha! Eu vou te mostrar o que é essa excelente ração, custo-benefício super prêmio do mercado brasileiro. Eu vou te mostrar o que é essa excelente ração, custo-benefício super prêmio do mercado brasileiro. Eu vou te mostrar o que é essa excelente ração, custo-benefício super prêmio do mercado brasileiro. Eu vou te mostrar o que é essa excelente ração, custo-benefício super prêmio do mercado brasileiro. Eu vou te mostrar o que é essa excelente ração, custo-benefício super prêmio do mercado brasileiro. Eu vou te mostrar o que é essa excelente ração, custo-benefício super prêmio do mercado brasileiro. Eu vou te mostrar o que é essa excelente ração, custo-benefício super prêmio do mercado brasileiro. Agora olha a qualidade desse grão, tem ração que custa o dobro do preço dela, que não tem a qualidade e a palatabilidade da ração equilíbrio ativo, olha... Agora vamos ver o meu cão comendo ela, olha! Agora vamos ver o meu cão comendo, olha o meu cão comendo, olha o meu cão comendo. Olha o cão comendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.